Rodrigo Canani Medeiros, Caudílios. RONCAVA O PRIMEIRO MATE NA FAZENDA DO RETIRO, O CORONEL JUCA TRINDADE, RAZONAVA COM A BOIEIRA NO OCASO DA SEXTA-FEIRA, O MOIRÃO FEDERALISTA, DOS FUNDOS DO CAMBARÁ VINHA DE ALMA SERENA, A NETA, RECEM-CHEGADA, AMAINAVA A ASPEREZA DE UM CORAÇÃO MARAGATO. A ESTA ALTURA, SEU FILHO, UM TAL MANECO TRINDADE, JÁ DEVIA ESTAR DE VOLTA, POIS FORA, ATÉ O ARMASÉM BUSCAR AVILS PRA MENINA, UM BICO, UMA MAMADEIRA, FUNCHICÓRIA, UM ELIXIR E UMA PONTA DE FAZENDA, PARA SE FAZER UM VESTIDO DE PRESENTE PRA PARA PARTEIRA. SAIRA CEDO MANECO, LOGO DEPOIS DO CAMARGO, JÁ CRUZAR O RIO DAS ANTAS NO PASSO DO DESPRAIADO, E ATRAVESSARA NUM TROTE, A CESMARIA DE CAMPO DO MAJOR, INÁCIO VELHO. NAS RÉGEAS, UM PINGO MIRADO, LENÇO VERMELHO ESVOAÇANTE POR CIMA DO MIXARÁ, E UM CHIMITE TRINTA E OITO CALÇADO, A MÃO DE MONTAR. MOÇO DISPOSTO PRA LIDA, NÃO LHE AGRADAVAM REFREGAS. TRAZIA APENAS NA MENTE UM SEMBLANTE DE MULHER, QUE SE FEZ MÃE NESSE INVERNO, E OLFATEAVA NA DISTÂNCIA O CHEIRO DOCE DA FILHA NUM SORRISO ENTERNECIDO. O POLIXO DOS AUSENTES MURMURAVA SEUS RESSÁBIOS. UM AR PESADO EXALAVA RESQUÍCIOS DE VINTE e TRÊS. UM TAURA DE BOM JESUS, AL CAIDO DE COMISSÁRIO, PICAVA UM FUMO COM JEITO, RESCORADO NO BALANDRAME. A PALHA POR SOBRE A ORELHA E UMA SOLINGEM NA MÃO, E AO VER O LENÇO ENCARNADO EXCLAMOU, MEIO EM DEBOCHE, CUIDADO COM O MARAGATO QUE ISSO É LADRÃO DE CAVALO. MANECO, NÃO POS TENENCIA, CUIDOU DE ENCHER OS PESSUELOS, PEDIU UM TRAGO DE CANHA, ABOLETOU-SE NUM CANTO SENTADO SOBRE AS CANASTRAS E ATENTO, POR PRECAUÇÃO, ENGATILHOU O CHIMITE POR BAIXO DO BIXARÁ E O TAURA SEGUIU GRITANDO, LIBERTADOR MARAGATO, TUDO LADRÃO DE CAVALO. INDIFERENCIA É VENENO PRO ORGULHO DO CHIMANGO, QUE ASSIM SE VEIO PRA CIMA, OLHOS EM BRASA DE FÚRIA, FACA LUZINDO NA MÃO E O MOÇO LÁ DO RETIRO DISPAROU UMA SÓ VEZ, A PALHA PAIROU NO AR, NO PALA, UM FURO DE BALA, NA FRENTE UM HOMEM SE CALA, NO CHÃO O SANGUE RESVALA, NUMA TRINDADE FATAL, MEU PAI EU MATEI UM HOMEM, DISSE O MOÇO JÁ DE NOITE. E O VELHO, JUCA TRINDADE, EMENDOU DE SOPETÃO, POIS ENTÃO NÃO DESENCIE, SIGA EM FRENTE, SEM CESSAR, PRA CIMA DO MURO AGUDO, NÃO ASCENDA NEM PALHEI, QUE AS BRASAS NÃO SÃO PARCEIRAS DE QUEM SE ESGUEIRA DA LEI. DEPOIS, FICOU ACOITADO, NO FUNDO DE UM MATO GRANDE, PROS LADOS DA JAQUIRANA. ATÉ QUE O CORONEL JUCA FEZ FALER SUA PATENTE, E ENCAMINHOU O SEU FILHO PRA AS BANDAS DE URUGUAIANA, ATÉ A ESTÂNCIA SÃO PEDRO, ONDE BATISTA LUSARDO O RECEBEU CAVALHEIRO. NÃO QUESTIONOU AS RAZÕES, NÃO APONTOU CONDIÇÃO, LLE BASTAVA A PROCEDÊNCIA, A ESTAMPA E O OLHAR ALTIVO. PRA NÃO DESPERTAR SUSPEITA, DOIS ANOS DEPOIS CHEGAVAM, UMA SERRANA SAUDOSA, DE OLHOS BEMMAREJADOS, E UMA MENINA ASSUSTADA COM O BARULHO DO TREM, DEIXANDO A ESTAÇÃO BELEZA AINDA MAIS FASCINANTE. E ENTÃO, AQUERENCIOU-SE, SE FEZ HOMEM DE CONFIANÇA, DE LUSARDO E ADELAIDE, E ATÉ DE UM CERTO GETÚLIO, QUE ANDOU MATEANDO POR LÁ. SENTIA A FALTA DO PAI, DA VISTA DOS ITAIMBÉS, DO PINHÃO, DA GUABIROBA, DAS FESTAS E CARREIRADAS NA CAPELA DOS AUSENTES, MAS NA FRONTEIRA DO PAMPA, LE ENCANTÁVAM OS CAVALOS CRIOULOS DE FUNDAMENTO. O CINEMA, O CASTELINHO E OS BICHOS DE TUDA PARTE, LE AGRADAVA A PEONADA COM SOTAQUE CASTELIANO, O TRUCO, O TIAMAMÉ. COM ESTE ÚLTIMO CALDILHO, FOI APRENDENDO AOS POQUITOS, QUE O TEMPO CURA AS FERIDAS, QUE O TEMPO É O JUÍZ MAIS JUSTO, QUE O TEMPO É DEUS DA RAZÃO. E OS SÁBIOS, QUE FAZEM LEIS, RESPEITAM SUA VERDADE, VINTE ANOS SE PASSARAM, E A CAUSA DE SER PROSCRITO, AGORA É CRIME PRESCRITO. ERA 20 DE SETEMBRO, NAS LUAS DO CAMBARAJA SE INICIAVA O DESFILE, QUANDO MANECO TRINDADE ATROPELOU OS PONTEIROS. NAS RÉDEAS, UM CRIOURAÇO, BRAGADO DE FRENTE ABERTA, NUNCA VISTO NESTAS PLAGAS, SOBRE AS TÉMPORAS CRISÁLEAS, UM MAIDINA DE PATRÃO. NO PALA, UM FURO DE BALA, NA FRONTE A SAUDADE EXALA, NO LENÇO O ORGULHO QUE FALA, UMA TRINDADE QUE EMBALA, O OLHAR ALTIVO DE GAY, NÃO DEVE NADA PRA LEI. NEGRO Obrigado.